E aí pessoal, aqui é o Motobere, bem-vindos galera de volta a Day are Billions, bora continuar matando bilhões de zumbis né, lembrando, estou gravando esse vídeo aqui com o pessoal da live, com o pessoal da St.Craft, então se você quiser acompanhar a Day are Billions e outros jogos sendo gravados ao vivo, vem para a St.Craft, o link vai estar na descrição. Vamos continuar limpando a galera aqui, e eu preciso urgentemente de mais comida, para poder atualizar algumas casas, precisar fazer uma fazenda, 62, isso aqui é um armazém? Não, é um mercado, não é? Bom, faz um desse aí, acabou o recurso, acabou a madeira né, eu preciso de mais madeira para fazer, ah, falar nisso, outra coisa que já dava para fazer é cabana de pescador. Algumas espalhadas por aí, vai dar um recurso legal para a gente. Tá, e assim que eu puder, eu tenho que colocar uma madeireira aqui, e algumas paredes né, uns bloqueios de madeira aí para a gente não receber ataque do norte mais. Ó, cabanas concluídas, eu só precisava de mais mão de obra né, mas é só esperar a galera chegar no trem, que a gente vai ter mão de obra o suficiente. Enquanto isso, essas rangers vão limpando aqui essa área toda. Ó, o trem chegou na estação, significa que a gente já tem mão de obra agora. E eu preciso, eu já tenho madeira também, vou colocar mais uma fazenda. Tem brincada, mais uma aqui, mas eu não tenho... Não vou ter... Eu não tenho... Alguma coisa eu não tenho para colocar a fazenda lá agora. Madeira. Outra coisa, a gente já tem um pouquinho de ferro. Eu preciso construir outro negócio de ferro aqui, urgente. Porque está na hora da gente começar a fazer soldado né, agora que a gente achou uma mina de ferro. Fazer soldado seria muito legal. É, clica ali. Beleza. Defesas estão sendo atacadas, provavelmente lá embaixo, mas está de boa né. Ah não, aqui. Continua de boa, nada muito sério. É em questão de defesa não. O que eu preciso? Concertar algumas coisas. Comida, agora a gente tem bastante, ótimo. É, eu não tenho mais nenhuma tenda né, todas as que eu tenho, tudo que eu tenho agora é cabana. Então, a gente precisa urgentemente fazer mais cabana. E bem aqui é o lugar. Porque Ah, odeio fazer isso. Que bom que no pause O meu recurso não é desperdiçado. Acabou, acabou a energia. Vai precisar de mais uma... Preciso de madeira agora. Desci aqui. O ruim é que eu não preciso... Ah... É, meu... Limite agora vai ser energia e madeira. Preciso de energia para fazer madeira, eu preciso de madeira para fazer um negócio de energia. É o ciclo da vida. O Day of Billions. As defesas estão sendo atacadas aqui, mas nada de muito sério. O que eu preciso? Ah, deixa eu ver. Minhas atualizações eu acho que já foram todas feitas, né? É, agora é só continuar fazendo unidade militar. Como eu disse, fazer soldado. Fazer soldado aqui. E aí você vai mandar soldado para cá. É, está limitado soldado a... Ferro. Assim que a gente começar a ter um pouco mais de ferro... Vou ter um pouco mais de soldado. Ah, faz uma... Uma torre tesla dessa... Não, de qualquer forma vou ter que fazer outra torre lá na frente. Faz uma torre aqui. Faz... Hum, eu tinha que ter feito moinho, né? Esqueci. O que vocês estão fazendo aqui? É, está construindo de boa ali. As cabanas aqui estão prontas. Eu realmente agora só preciso de eletricidade. Preciso de um pouquinho mais de ouro. Eu preciso expandir e colocar a cabana aqui também. E tem que fazer um armazém. E um negócio de madeira. Um negócio de... Mais alguma coisa de comida. Pronto, já dá para fazer pelo menos algumas coisas aqui. É, eu quero um de você. Um de você. Um de você. Eu tenho que colocar outro... Outra... Opa, já limpou completamente aqui em cima? Praticamente, né? Que bom. Ótimo. Então aqui de cima... Tipo assim, aparece alguns zumbis, tá? Do limite do mapa, eu acho. Ou não. Enfim, de qualquer forma... Aqui eu não vou precisar me preocupar muito, né? Eu vou fazer a defesa. Depois a gente vai... Tem que fazer duas. Faz uma aqui e aí a gente defende. Depois faz outra defesa de cá, eu acho. Vocês voltem para cá. Pega metade de vocês. E desce lá até o fim. Vou deixar o resto fazendo patrulha por aqui. Não são muitas. Só enquanto eu não tenho a madeira... A parede aqui, né? Vou deixar elas patrulhando. Vocês, junta com esses... E vamos partir para cima dos zumbis aqui de baixo. Tá, então aqui eu já fiz algumas coisas. Eu preciso de... Mais uma mineradora. Mais uma serraria. Eu preciso de mais uma... Dessa. Não. Enquanto não. O que eu preciso é de... Muralha. Aqui vai ficar o portão e o resto vai ser... Basicamente... Muralha também do outro lado. A chica está de boa. Falta quatro dias para o próximo ataque. Eu vou esperar o pessoal lá de cima chegar... Para a gente poder expandir aqui para baixo. Você vê que o mapa é bem estreito. Para cima e para baixo só. Como terminou isso aí, eu vou precisar de mais um armazém. De preferência. Aqui que vai acompanhar a serraria e possivelmente mais algumas pescarias ali. O pessoal aqui está se agrupando, então vamos começar a colocar eles para limpar a área. Limpar a área em zigue-zague aqui, que aí aos poucos eles vão... É... Vou limpando toda essa área. Se brincar... Eu consigo limpar antes da próxima wave. Se brincar, né? Significa talvez, talvez. Não tenho... Não dou garantias. Colocar mais um mercado. Que aí eu vou colocar casas. Muitas casas por aqui. Já acabou a madeira, claro, né? Aqui rola mais uma fazenda. E aqui eu vou precisar de outra... Outro campo de treinamento. Por aqui, mais ou menos. Vou falar nisso. Já colocar uma... Um indicativo de que eu vou querer colocar uma defesa de cá. Aqui é outro lugar que daria para avançar facinho, hein? Mas como eu já estou fazendo para cá, vamos deixar o avanço para cá. Na real... Vamos até... Já começar a construir umas torres. É, isso aqui não é legal. Eles estão se dividindo, coisa que eu não gosto. E aí acaba que pode ser que esse povo daqui se ferre um pouquinho. Mas aparentemente daqui é bem... É, fica bem estreito, então fica mais fácil. Vai chegando aí para frente, matando todo mundo que dá. E tal. É... Cadê? Eu preciso de mais casa? Não? Cabana mesmo? Estou sempre tentando tomar cuidado para não fazer... De forma que eu bloqueie a passagem do... Dos soldados depois. Porque senão é para a gente chegar lá em cima, por exemplo, numa correria. Eu me lasco. Eu me lasco. Tá, acabou, mas a gente está conseguindo bastante. Mais uma ranger veterana. Eu preciso de mais madeira. É, aqui é um bom lugar para a gente afunilar na nossa defesa. Vamos estender para cá, depois vai crescendo aos poucos. Você também pode fazer mais alguns soldados. O reino é que o soldado gasta muito ouro, né? Clarice, uma mina de ouro por aqui. Ainda tem, né? Assim que der, eu vou fazer umas minas de ouro aqui. Vou tentar fechar uma área para cá, fazer uma mina de ouro. Vou até deixar essa mina de ouro pronta para a galera, para os zumbis atacarem mesmo. Não tem problema. Vendo, apareceu alguns zumbis aqui, ó. Apareceu outros zumbis aqui. Eles vêm da... de cima, né? Acaba que... Mesmo limpando lá o mapa, esses zumbis aparecem mesmo do nada. Opa, tem um pouco de... Isso é pedra? É, não estou tão interessado não, mas... Já tem algum benefício? E claro, a gente está treinando mais soldados. Falta dois dias para o próximo ataque. Se vier de cima, eu estou relativamente confiante. Relativamente. Significa que eu não estou totalmente confiante mesmo. Se vier de baixo, aí eu tenho que... Refletir um pouco na vida, meditar. Duas balistas de cá devem dar... Deve ser o suficiente. Eu preciso de mais uma dessa. Colocar uma madeirinha aqui na frente. Para caso os zumbis cheguem, eles fiquem um segundinho ali antes de eu... Eu poder destruir eles. Igual eu inadvertidamente fiz aqui. É, o trem está chegando e eu não estou construindo mais casa. Tenho que pegar casas. Acabou o ouro. Beleza. Agora eu vou precisar de mais energia também. E aqui... Como eu estou precisando de ouro e aqui tem um ouro legal... Com essas duas coisinhas aí... Para isso eu já posso... Ah, eu preciso de ouro para fazer muralha. Já posso começar a colocar uma muralha aqui só para... Segurar esse... Esse ouro aqui mesmo. Vou desmandar mais algumas unidades ali para cima. Para cá. Deixa eu fazer alguns... Soldados aqui. E outra. Eu já posso fazer mais bastante soldado, né? Na verdade eu preciso de ouro. Ah! Bom, além do ouro... É, eu preciso de ouro. Só de ouro que eu preciso. Além do ouro, eu preciso de ouro. É, não vai dar para limpar os dois lados antes... É, na verdade eu estava querendo limpar só esse lado mesmo antes do dia 35, né? Pelo jeito isso é possível sim. Vamos lá. A julgar pela quantidade de zumbis aqui. E da proximidade do mapa. É, não sei se é possível. Falta o quê? 10 horas só? Querendo ou não, vocês não estão progredindo com tanta velocidade quanto eu gostaria. Aí, com um pouco mais de ouro, dá para a gente construir mais alguns soldados. E também dá para eu fazer um outro treinamento de soldados aqui. Isso aqui é só uma defesazinha bem básica mesmo, só para a gente ter um ourinho extra, quanto está ali de boa. 12 horas, infectados vindo do norte. Tá bom, voltem aqui. Fiquei parado um pouquinho, porque eu tenho que... Eu esqueci mais ou menos de ir. Vou colocar uma torre daí. Indo do norte. Ou vai vindicar ou de lá, né? Se vier aqui, eu acho que isso aqui vai cair. Então, vamos fazer algumas balistas extras. E colocar uma segunda camada de muralha. De cá, eu também acho que vai cair. Ah, eu esqueci de fazer aqui as... A segunda camada de muralha. E aí, aqui eu tenho que... Trançar algumas muralhas a mais. Provavelmente, seria legal a gente fazer uma... Uma segunda camada de muralha, mais ou menos, a transversal aqui. Mas, por enquanto... Vamos focar em fazer... É... Focar em fazer balista. O trem está chegando. Legal. Eu preciso trazer vocês lá pra cima. Pega vocês, fiquem aí. Vocês que são... É... Elites. Venham mais ou menos... Pra cá. E aí, se for pra cá, a gente manda vocês aqui. Se for pra cá, a gente manda vocês aqui. Estou nos dois lados, eu estou lascado. E aqui, enquanto isso, a gente vai expandindo até fazer muralha ali. Aqui está de boa. Na verdade, aqui está mais que de boa. Acho que eu posso mandar vocês todos... Lá pra cima. Já manda pra esse lado. E pra cá, a gente podia mandar mais uma galera. Garantido, né? Principalmente os soldados, que são bem mais lentos que as rangers. Uma hora que os infectados chegarem. Eu preciso fazer mais algumas balistas. Principalmente aqui. Aqui está muito fraco de defesa. Bom, vamos ver. Eu recuei com vocês. É, vai vir de cá. Então, pega todo mundo. Manda todo mundo pra cá. E os... Soldados que eu tinha mandado também. Vai todo mundo pra lá. Eles vão ficar aí parados. Ah, eu não tenho ouro. E eu preciso fazer umas muralhas. Ah... Um leve truquezinho para os zumbis irem parando. Só que é aquele negócio, né? Isso aqui não vai durar muito, não. Essas muralhas vão cair. Isso aqui não está bem defendido. E eu preciso de ouro pra poder... Ah, vai... Vou ganhar ouro. Acho que daqui a uma hora. Yes. Dá pra eu fazer uma segunda camada de defesa mais ou menos aqui, ó. Por quê? Porque a primeira camada de defesa definitivamente vai cair. E aí é bom a gente separar... Separar pra quando eles quebrarem, eles terem um pouquinho de dificuldade, um pouquinho de lentidão. Pra poder chegar no próximo alvo, por assim dizer. Meus carinhas estão chegando. O ruim é que como está muito pra cima aqui a defesa, está muito rápido de eles chegarem, né? Eles já chegaram aqui nas muralhas. E essas torres balistas aqui nem foram terminadas ainda. Vou fazer mais algumas paredes também. Querendo ou não, já dá uma ajudinha. Preciso dos soldados. Vamos balista, vamos balista. Bom que eles estão acumulando tudo aqui de um lado. E aí, tipo... O dano... Tipo, poucos deles chegam nas muralhas de cada vez. Vocês vão ter que recuar um pouquinho. Essa balista aqui vai cair definitivamente. Mas o resto a gente consegue lidar de boa, eu acho. Talvez até nem caia. Não, agora cai. Mas é que negócio que eu falei, tá... Como está apertadinho aqui, eles chegam e se afunilam e a gente consegue lidar com eles bem fácil. Isso porque eu nem tenho torre choque, hein? Olha, vai cair por um... Ufa! Beleza! Sucesso, galera! Muito fácil! Mas muito fácil! Pega o pessoal todo. Bora limpar do lado de cá agora. E aqui, obviamente, eu vou reparar... A defesa. Se vier de novo do lado de cima, a gente tem uma defesa forte de cá. Aqui tem uma defesa mediana para forte. E aqui, por enquanto, está segurando de boa. Aqui eu preciso expandir... Mais uma torre dessa. Eu também precisava colocar mais casas. Aqui eu tenho 800 pessoas. Eu preciso de mil, né? Vamos ver se eu coloco mais algumas casinhas. Se eu alcanço, chega ali. Beleza. Então, vou colocar umas casinhas para ficar. Tem para onde couber e não for bloquear o acesso a ninguém. De ninguém. A gente coloca. Colocaria mais algumas aqui, mas está faltando comida agora. Bom, comida também não é muito problema. A gente pode colocar a cabana do pescador. Eu tenho que colocar mais uma ali, mas... Não. E eu vou fazer uma fazenda aqui também, né? Vou fazer duas, na real. Está faltando madeira. Mas, beleza. A gente já tem bastante recursos para... Voltar a nossa infraestrutura aqui em cima. Bora fazer mais um monte de soldado. Bom, faltando ouro, né? Faltando comida, faltando um monte de coisa. De cá, já que não posso fazer mais um negócio, faz um armazém. Vou encher isso aqui de fazenda e casa. E cadê minhas... Ah, já estão lá embaixo, todo mundo. Vem para cá, todos, e vamos avançar, vamos eliminar. Só ver se não tem nenhum zumbi perdido aqui. Ah lá, sabia? E se eu construo a torre... A torre aqui com algum zumbi perdido, eu estou lascado. Na verdade, eu acho que vocês, do jeito que estão aí, podem até clicar sozinhos aqui. Vocês já vão eliminar todo mundo. Sem muita intervenção minha, eu acho que vocês conseguem... Matar geral... Do zumbizeiro aqui, né? Eu espero que ninguém morra... Nesse... Nesse modo aí de exploração automática. Vou deixar vocês, assim que eu ver alguém... Ah, tal unidade está sendo atacada. Aí eu desço aqui e presto atenção nas coisas. Coloca uma defesa aqui, coloca outra... Defesa não, né? Um negócio para expandir. Outro para lá também. Vou precisar de mais energia. Faz mais um de cá, faz mais um de cá. Colocar mais algumas casas. Faltando energia agora, beleza. É que eu vou conseguir limpar de boa. E aqui vai ser a defesa primária, desse lado. E de cá, provavelmente, vai ser aqui mesmo. Colocar uma torrezinha aqui... Pode ser aqui, na verdade. E aí a gente vai fazendo algumas... Balistas. Assim, só para segurar a barra mesmo. Estão limpando aí no automático. Ótimo. Precisa de um pouco mais de defesa. Uau! Tem um espaço aqui que dá... O sol que a gente precisa mesmo. Eu nem sei se dá para colocar uma balista aqui sem... Sem sobrecarregar o espaço. Sem bloquear completamente a passagem da galera. 876 pessoas. 876 pessoas. Preciso de mais algumas casas. Daqui a pouco vai faltar comida. Na verdade, agora já está faltando comida. Então vamos fazer algumas fazendas. 55, 70... Falta madeira, mas daqui a pouco a gente pega mais e a gente pode expandir. Lembrando, meu objetivo é ter mil de população, destruir todos os infectados e resistir a todas as multidões. A última multidão deve vir no dia 45... Deveria ser. O que vocês estão fazendo aqui? Não, 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 não. Vocês já eliminaram todo mundo que tinha aqui embaixo? Uau! Não, não, não. Então pode ir. Vai para lá. Na real... Vou selecionar alguns soldados. Vou deixar aqui... Para segurar essa área. Yep. Agora eu só preciso terminar aquilo ali. Também preciso do trem chegar para colocar mais pessoas nessas casas. E aí a gente está... De boa. É só esperar a próxima wave. Bom, pessoal. Com isso, eu acho que eu vou encerrar esse episódio por aqui. Muito obrigado a vocês que estão acompanhando o YouTube. E lembrando, se vocês quiserem ver esse vídeo em live, vem para a StenCraft. As lives normalmente são de domingo a quinta à noite. Mas é no mínimo três vezes por semana, né? Mas esses são os dias que eu faço normalmente. Muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo e falou! Tchau, tchau! 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 Obrigado.